Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Policiais do GAT do 25º BPM prende chefe do tráfico de drogas do vinhateiro em São Pedro da Aldeia. No início da manhã desta terça-feira policiais do GAT do 25º BPM sob comando do Capitão Caldas e Temadureira em um patrulhamento visando coibir roubos de ruas e roubos de veículos além de outros delitos. De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denuncia onde um elemento vulgo Vitinho, armazenava drogas em sua residência. Tomando ciência dos fatos os policiais procederam até a rua Benfica, Vinhateiro, São Pedro da Aldeia, onde após sua mãe franquear a entrada dos policias conseguiram pegar Vitinho. O mesmo é o chefe do tráfico da localidade, com ele foi encontrado 04, rádios modelo Balfene, 04 bases de comunicação, 139 buchas de maconha, 23 cápsulas de cocaína, 01 calça camuflada, 01 gandula camuflada, 01 boné camuflado, dólar 375,00 reais em espécie. Ponto, se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto, passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam, também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e... Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros.